Mas não paramos por aqui. Além de você receber matéria, oferecemos também vários elementos de reciclagem. Primeiro, temos dezenas de novelas sonoras que você pode usufruir para reciclar seus estudos. Oferecemos vários filmes com assuntos diversificados que, por motivos de direitos autorais e copyrights, eles só podem ser assistidos aqui e com certas restrições. Além disso, você recebe três aplicativos gratuitos. O aplicativo Flashcard, que vai ensinar você a memorizar vocabulário estrangeiro de forma rápida. O aplicativo Learn by Heart, que vai ensinar você a decorar palavra por palavra de seus textos dramáticos, poéticos, provérbios, a Bíblia, etc. Apenas coloque o texto desejado na sua tela e o computador vai auxiliar você na assimilação do texto. Além disso, você vai poder acessar centenas de scripts de filmes famosos, tanto clássicos quanto atuais, e também acesso às letras de milhares de canções. Usando todos esses componentes, o Speed English está certamente mudando a maneira do estudo do inglês no Brasil. Mas tem mais uma pergunta que você provavelmente quer saber. E a gramática? A gramática é um dos assuntos mais chatos de abordar em todas as escolas de inglês. Este é um dos motivos por que muitos alunos desistem. Então, como lidamos com este problema no Speed English? Pense nisso por um momento. Com quantos anos você começou a falar português? Dois ou três anos, não foi? Você falava português com três anos sem nem conhecer o sentido da palavra gramática. O que é a gramática? Gramática é meramente um padrão ou módulo de construção de frases. Quando você começou a falar português fluentemente, você já conhecia o padrão, mas não sabia por que falava assim. A verdade é que nós aprendemos a falar corretamente e só anos depois aprendemos a gramática quando chegamos na escola. Você não acha que é muito mais fácil aprender assim? No Speed English, usamos justamente o mesmo processo. Primeiro você aprende as palavras mais frequentes usando flashcards. Depois você aprende as radionovelas, onde vai enriquecer o seu vocabulário. A aprendizagem da gramática ocorre dentro das radionovelas usando flashcards especiais. Este é o método mais eficiente, empolgante e rápido para aprender a gramática. Chegamos à conclusão do nosso programa. Agora você conhece uma metodologia que vai revolucionar seus estudos de inglês. Você vai aprender de uma forma divertida, empolgante, rápida e super econômica. Eu sou Júlio Franco, obrigado por sua atenção.